Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da Natural Fitness. Eu sou a professora Karina. Vamos comigo para mais uma aula de jump. Bora! Vamos começar alongando. Vou pôr uma musiquinha. Bora lá! Afastou bem as pernas, puxa o ar lá em cima e soltou. E entrelaçou os braços lá atrás. Abre o peito. Olha lá para cima, alonga esse peitoral. Relaxou o ombro e movimenta só um pouquinho aqui, ó. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Vem! Aquece, aquece, aquece! E aí, gente? Estão animados? Vem com tudo. Vamos mandar para bem longe essa gordurinha, hein? Melhorar a saúde, né? Bora! Pontinho do pé para cima. Escorregou a mão. Vamos alongar agora lá atrás, gente. Sente alongar toda a posterior da coxa. Mantém para mim um pouquinho. Troca! Bora! Ó, compartilha essa live, esse vídeo, tá? E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Vamos lá, puxou atrás. Cresce o corpo, aperta bem o glúteo para sentir alongar, ó. Lá na frente. Bora, hein? Eu quero ser o melhor nessa aula, hein, gente? Ó, capricha aí. Troca! Uh, puxou! Energia positiva. Solta o ar, prepara. Vamos! Subiu na cama elástica. Afasta um pouquinho a perna. Vem, corridinha mais tranquila. Bora, bora! Abdomen contraído. Pessoal, abre o peito. Movimento mais suave, tá? Calcanhar para empurrar a mola para baixo. Bem no centro da cama elástica. E sorriso no rosto. Simples, simples, duplo. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Vamos aquecer. Um, dois, para. Um, dois, para. Bora! Para! Corrida direto, vem. Bora! Vira um pouquinho. Veja se você está bem no centro da lona, tá? A lona sempre empurrando para baixo, tá? Não deixa ela te empurrar para cima. Postura durante os movimentos, tá? Afasta a perna. Vem, vem, vem. Aquecendo, vem. Força! Lembra de controlar bem essa sua respiração. Puxa o ar solta pela boca. Porque senão a gente dá aquela dorzinha do lado. Tá bom? Desde já, gratidão pela participação aqui no canal. Bora, gente. Aquece, aquece, aquece. Uh! Vem comigo até o final, tem música nova hoje, hein? Bora! Puxa o ar. E solta. Aquece. Puxa lá atrás, calcanhar, pessoal. Lá quase perto do bumbum, ó. Puxa, 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 puxa. Meu joelho sempre mais dobradinho, sem estender ele totalmente, tá? Uh! Vamos para a próxima? Respira um pouquinho, calcanhar na frente. Lembrando, já separa a aguinha, gente, para não precisar descer da cama elástica, tá? Aqui a gente vai fazer um, dois lados, tá? Um, dois, lado. Um, dois, lado. 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 Faz a última e vem para o hip hop duplo, bora. Duplo, duplo, duplo. Vem. Uh! Já começou! Ei! Manda essa preguiça embora e vem. Vem, vem, levanta do sofá, bora. Uh! Ó, eu quero o mesmo movimento, mas acelera, vai. Uh! Bora! Vamos! Solta o ar. Calcanhar, lá atrás, vai. Chuta a buzampa, vamos. Uh! Bora! Ok. Corrida, bora. Sobe um pouquinho o joelho, vem aquecendo, vem, 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 vem. Seguinte, quero você até o final comigo, tá? Lembrando, pensa naquele biquíni, naquela roupa que você quer pôr, tá? E vai, vem, vem. Tchau, gordurinha, hein? Solta o ar. Twist duplo, ó. De um lado pro outro. Bora! Duplo, duplo, duplo. Tira um pouquinho o tronco, ó. Braço pro lado e a perna pro outro, ó. Leve torçãozinho, vem. Uh! Tira um pouquinho mais articulação do joelho, pessoal. Afastou. Agachamento. Desce devagar, sobe devagar. Alinha bem o seu joelho com o seu pé. Não despenca o tronco totalmente pra frente, tá? Força no calcanhar pra subir. Não tomba pra frente. Capricha. Uh! Confio em você, bora! Bora! Corrida, corrida, corrida. Twist! Duplo, duplo. Bora! Vamos, gente! Vamos, vamos, vamos! Não me deixe! Vamos! Ó! E não vale só assistir, hein? Tem que fazer comigo. Bora! Força! Duplo, duplo. Pegar aí. Abdomen bem contraído, hein? Corrida. Sobe. Sobe. Vem aquecer comigo. Vem, vem, vem. Liga o turbo. Bora! Corrida, corrida. Respira. Solta o ar. Uh! Muito bem. Respira um pouquinho, solta o ar. Vamos lá pra próxima? Deixa eu só voltar a música. Bora! Começa! Cowboy duplo. Calcanhar, ó. Meu joelho, pessoal, não dá tranco, tá? Dobre ele um pouquinho e pisa macio. Bora! Dois e dois. Bora! Vai! Vai, vai, vai! Acelera! Bora! Vamos, vamos! Prepara! Canguru duplo, combina! Ei! Dois, um, acelera. Quatro, três, dois, um. Duplo, duplo. Quatro, três, dois, um. Duplo, duplo. Quatro, três, dois, um. Duplo, duplo. Quatro, três, dois, um. Corre! Bora! Sobe um pouquinho mais essa perna. Vem, 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 vem. Você consegue. Bora, bora, bora! Mais, 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 abdômen, abre o peito. Cowboy duplo, 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 duplo. Respira. Vem, não para, não para, não para, não para, não para. Vem, vem! Dobra um pouquinho o joelho. Empurra a lona lá para baixo. Bora! Puxa, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Bora! Dois. Um, dois. Faz a última. Corrida. Um, dois. Fica. Bora! Ei! Um, dois. Fica. Pamparaparara. Bora! Uh! Bola, gente! Força! Canguio! Ei! Duplo. Acelera. Duplo. Ei! Direto. Vem! Direto. Uh! Duplo. Duplo. Acelera. Vai! Quatro, três, dois, um. Mais. Deixa a frequência subir. Uh! Não para, não desiste. Vem, vem, vem! Respira e corre. Solta o ar. Pessoal, lembrando. Quanto mais eu empurro a lona para baixo, mais intenso fica. Mais a frequência sobe. Combinado? Uh! Respira um pouquinho. Quem quiser, toma uma aguinha. Vamos para a próxima música. Bora, gente! Vamos lá! Começa puxando. Calcanhar duplo lá atrás, tá? Duplo. Troca. Mais aceleradinho mesmo, tá, pessoal? Ó. Contra a abdômen. Um. Faz a última. Puxa só um de cada lado. Cadê o braço? Puxa lá em cima. Vem! Vamos subir essa frequência. Força. Bora! Uh! Prepara. Tesoura dupla. 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 Corre. Corre. Duplo. Duplo. 4, 3, 2, 1. Duplo. Duplo. 4, 3, 2, 1. Duplo. Duplo. Você já sabe! Capricha! 4, 3, 2, 1. Duplo. Duplo. 4, 3, 2, 1. Fica. 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 Atenção! Tesoura direto. Uh! Bora! Acelera. Vem. Frente e trás. Tesoura. Vem. Curtinho, curtinho. Deixa a frequência subir. Uh! Calcanhar duplo. Abre o peito. Vem. Contraia o abdômen. Puxa. Calcanhar lá perto do bumbum. Vem, vem, vem. Uh! Ei, faz só um. Puxa um. Um. Cadê o braço? Sobe. Sobe e puxa. Uh! Pisa massinho, gente. Vem, vem, vem. Bora! Ei! Você já sabe! Tesoura dupla. Corre. 4, 3, 2, 1. Duplo. 4, 3, 2, 1. Bora! Fica, fica, fica. Uh! Bora! Corre. Duplo. Corre. Duplo. Corre. Fica, 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 fica. Uh! Um, dois, fica, tá? Um, dois, fica. Um, dois, fica. Solta o ar. Controla a respiração. Bora! Um, dois, fica. Abre o peito. Vem. Respira. Puxa duplo. Vem. Bora! Ei! Não me abandona. Vem até o final. Tesoura. Corre. Sobe, sobe, sobe. 4, 3, 2, 1. E acelera. Ei! Acelera. Frente e trás. Densa, consegue. Bora, bora, bora. Uh! Vem mais. Vem mais. Ei, ei, ei. Ei! Uh! Respira. Calcanhar. E vamos pra próxima. Solta o ar. Pessoal, prepara a pernoca agora, hein? Abre, fecha. Abre, fecha. A próxima a gente agacha quando abrir a perna, tá? Ei! Força! Fugou lá atrás, capricha! Bora! Uh! Vai! Tem mais, tem mais. Continua. Não para, vem. Não despenca totalmente o tronco pra frente, gente. Abdomen. Respira. Corre. Bora. Sobe o joelho. Sobe mais. Vai. Bora! Tem mais, tem mais. Canguru. Capricha! Bora, bora, bora. Ei, 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 ei. Não me abandona. Vem, vem, vem. Respiração. Controla. Bora. Deixa a frequência subir. Vem, vem, vem. Bora! Uh! Vem. Não para, não para, não para, não para. Ei. Afasta a perna. Empurra, empurra, empurra. Polichinelo duplo. Ei! Duplo. Abre forte, fecha forte, vem. Tem mais, tem mais. Bora! Vamos, gente. Não para, não para. Vai na opção. Faz mais tranquilo. Mas não me abandona. Vem. Solta o ar. Bora, gente! Ai! Solta o ar. Bora! Não para, não para. Respira. Puxa o ar, solta. Ai, meu Deus! Vem para o canguru. Duplo. Duplo. Ei! Bora! Vamos! Vamos! Solta o ar. Controla a respiração. Você consegue. Vem, vem, vem. Afasta a perna. Dá o seu melhor. Liga o tubo. Uh! Direto! Bora! Quero ver. Lama lá no chão. Vem. Capricha! Bora! Empurra, empurra, empurra. Deixa a frequência subir. Uh! Bora! Mais. Vem. Você consegue. Você pode. Bora! Solta o ar. Força! Respira. Puxa e solta. Canguru. Baixinho, baixinho, baixinho. Bora! De um lado para o outro. Vamos, vamos, vamos! Ai! Respira. Você acha que eu também não estou sofrendo. Vamos, gente! Força! Vem! Tá acabando! Solta o ar. Aê! Afasta a perna. Puxa o ar e solta. Muito importante, pessoal, hidratar, tá? E aí! Não para de uma vez. Se precisar descer da camelástica, você já sabe, né, gente? Desça por trás para não lesionar o seu joelho. Combinado? Uh! Vamos para a próxima! Respira um pouquinho e bora, hein? Não para, não para. Bora, não para. Bora! Corrida simples, vem! Arroba essa postura, vai! Abre o peito, o abdômen contraído. Empurra a lona para baixo. Polichinelo. Abre, fecha. Abre, fecha. Por enquanto, tranquilo, hein? Ei, ei! Bora! Bora! Prepara, canguru, ó. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Um, dois, fica. Vem, vem! Cadê o sorriso? Bora, gente! Manda a energia ruim para baixo, ó. Lá para bem longe, né? Energia ruim é aqui não, viu? Chama, chama, vem! Bora! Uh! Sorriso no rosto e vem! Força! Solta o ar! Afasta! Pulsa! Simples! Afasta e pulsa! Mais! Bora! Tem mais! Estabiliza o tronco e vem! Fechou! Bora! Pulsa! 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 Tem mais! Bora! Uh! Empurra! Empurra! Respira! Recupera que lá vem mais! Bora, gente! Não para, hein? Corridinha! Respira um pouquinho, ó. Solta o ar! Controla! Tole chinelo duplo! Abre! Fecha! Abre! Fecha, ó! Mais baixinho por enquanto, hein? Aqui para você recuperar, hein? Solta o ar! Prepara! Canguru! Um, dois, fica! 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 Eita! Quem está transpirando já? Eu já estou aqui, ó! Uh! Delícia! Vem, 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 vem! Afasta a perna! Quero ver, hein? Bora! Liga esse tubo, você pode, você consegue! Vem, abdômen! Empurra! Quero ver a lona lá no chão, hein? Prepara! Se vira! Uh! Bora! Empurra! Tem mais! Tem mais! Bora! Estabiliza o tronco, empurra, ó! Para baixo, eu que empurra! Vem para o meio, bora! Empurra! Empurra! Uh! Vai! Vai! Vem mais! Empurra! Empurra! Não para! Bora! Ei! Vem comigo, vem comigo! Aê! Respira! Calcanhar na frente! Não para! Solta o ar! Ei! Não para, hein? Recupera só! Vamos para a próxima? Uma! Ai! Puxa o ar e solta! E aí? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para uma corridinha mais rápida agora? É o seguinte! Sobe o joelho duplo, ó! Duplo! Troca! Duplo! Troca! Aqui você vai só recuperar, por enquanto, hein? Por enquanto, hein? Bora! Puxa e solta! Uh! Ei! Lembra do leão atrás da gente? É isso! Acelera! Bora, gente! Abdomen travado! Lona lá para baixo! Agora a frequência tem que, ó, lá em cima! Bora! Sobe! Sobe! Vamos, 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 vamos! Não para! Vai! Uh! Tchau, gordura! Vamos! Força, gente! Empurra para baixo a lona! Abre o peito! Bora! Você consegue! Respira! Calcanhar! Hora da recuperação! Não me abandona! Você pode! Eu confio em você! Bora! Respira! Uh! Doe de lado, ó! Solta! Joelho duplo! Troca! Troca! Solta o ar! Bora! Vem! Hello! Vai! 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 Bora! Corrida! Tchau! Tchau! Vem! Lona para baixo! Uh! Não para! Não para! Vai de opção mais tranquila! Mas não me abandona! Vem! Acabou! Não! 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 Tchau! Vem! Fora! Acelera! Você pode! Tchau, celulite! Só a gordura! Vem! Solta o ar! Respira! Solta! Afasta! Puxa o ar! Uh! E aí? Aqui subiu demais a frequência! E aí? Calcanhar! Respira! Joelho, hein? Vem! 8, 7 Dobra o joelho um pouquinho 5, 4, 3, 2 Troca! 8, 7, 6 Vem! 5, 4, 3, 2 Trocou! 8, 7, 6 5, 4, 3, 2 A última! 8, 7, 6 5, 4, 3, 2 1 Calcanhar! Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu! Essa música foi tão power, gente! Que até o negócio sai! Sai! O que eu acho que saiu? Olha aqui! Vocês tem que estar assim, hein? Tem que estar assim! Respira! Solta o ar aí, gente! Não para de uma vez, tá? Dá uma respirada! O legal dessa sainha aqui, ó! Que protege, né? Para não pisar nas molas! É bem legal! Ui, gente! Não para de uma vez, tá? Respira que tem mais ainda, tá? Seguinte! Quem ainda não tem camelache Que está aqui assistindo o vídeo comigo Entra lá no site da Natural Fitness www.naturalfitness.com.br Compre o jump e vem fazer aula comigo! Eu te espero! Respira, gente! Vamos! Vamos para mais uma? Aguinha! Bora! Não acabou! Então, vem! Olha aqui, ó! Duplo! Duplo! E acelera, ó! Duplo! Duplo! Um, dois, três, quatro! Duplo! Duplo! Um, dois, três, quatro! Bora! Já sabe! Capricha! Capricha! Você consegue! Vem! Entra na batida da música! Quatro, três, dois, um! Vem! Afasta! Quero ver agora, hein! Agora é ligar o head, gente! É o head agora! Abdomen! Duplo! Vem na batida! Empurra para baixo! Nível head! Dá o seu melhor, tá? Se você ainda não consegue subir muito, vai fazendo o seu limite! O importante é não parar! Uh! Faz até o final comigo! Bora! Vai! Vamos! Vamos! A perna já está queimando, gente! Respira! Respira! Volta para mim! Duplo! Duplo! Quatro, três, dois, um! Meu Deus! A frequência está lá em cima! Uh! Solta o ar! Solta! Controla! Controla! Se precisar, gente, ó! Faz mais baixinho, tá? Para recuperar! Agora está facinho para você! Sobe mais! É a última! Ai, meu Deus! Respira! Quero sua perna afastada agora, hein! Ei! Loma lá no chão! Uh! Solta! Abdômen! Contrai! Uh! Fora! Não para! Vem! Abre e fecha o duplo! Vai! 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 Uh! Tchau, gordura! Uh! Ah! Não para de uma vez! Respira! Calcanhar na frente, gente! Descabelei! Respira! Solta o ar! Vamos para a última música? Vamos, gente! Não para! Respira! Vamos lá para a última música! Uh! Solta o ar! Corrida! Corrida! Um, dois, fica! Bora! Um, dois, fica! Um, dois, fica! Respira! Solta o ar! Bora, gente! Vem! Não me abandona! Vai na opção! Bora, bora, bora! Tem mais! Tem mais! Bora! Uh! Calcanhar! Recupera! Vai! Prepara hip hop duplo! Vem! 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 Duplo! Direto! Está acabando! Vamos, gente! Força! Duplo! Recupera! Recupera! Bora! Direto! Afasta a perna! Corrida! Combinação! Um, dois, fica! Bora! Fica! Fica! Bora! Estão vivos, gente? Estão comigo ainda? Vem! Hip hop! Direto! Acelera! Não para! Vem! Vem, 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 vem! Vem! Calcanhar! Puxa o ar e solta! Solta o ar! Prepara para descer, hein! Afasta! Lembrando! Sempre que descer, pessoal, lá por trás, ó! Uh! Solta um pouquinho a perna! Respira! Dança um pouquinho! Agradece pela sua vida! Puxa o ar e solta! Muito obrigada, pessoal, pela participação aqui no canal, tá? Ombro lá para trás! Movimentou de um lado para o outro, de um lado para o outro! Aê! Aê! Valeu, gente, pela participação! Vamos para o alongamento final! Deixa a frequência baixar um pouquinho! Pontinho do pé! Desceu! Alonga bem atrás! Uh! Troca a perna! Muito bom, gente! Puxa a perna lá atrás! Abre o peito! Gente, uma dica que eu dou! Sempre que você pensar em desistir, pensa no seu motivo principal, tá? O que está te motivando a você sempre permanecer e continuar aqui, tá? Lembra, você pode, você consegue! Bora! Troca a perna! Vamos juntos buscar a nossa melhor versão, né não, gente? Melhor a saúde, a estética! Autoestima lá em cima, né? Ser mais feliz, sorrir mais! Afasta mais a perna! Bumbum lá atrás! Alonga bem lá atrás, gente! Vou baixar um pouquinho a música! Lá no meio! Dobrou o joelho! E subiu! Desenrolou! Respira! Vamos alongar o pescoço um pouquinho! Abre o peito, vai para o lado! Trocou! Lá no meio, fechou o cotovelo, desceu! Olha, para cima! Gente, muito obrigada pela participação de vocês! Espero você até a próxima aula, tá? Um beijo! Tchau, 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 tchau!